Eu gosto muito de comparar as após-suportivas com a bolsa de valor. Eu fui muito recriminado por causa disso. Ah, imagino. Mas eu gosto de comparar. Porque pra mim os dois são investimentos. Só que um, existe um risco um pouco maior, não é tão diferente. O risco, pelo menos na minha opinião, quando você pega um cara que realmente tem estudo, tem capacitação, que tem consistência, que tem emocional, que é um mindset realmente forte, etc. Enfim, mais alguns detalhes, pra mim, acaba sendo a mesma coisa. Só que aí tu vai pra bolsa de valor, as pessoas simplesmente estão muito satisfeitas. Eu não tiro ali seu 1% ao mês, 2% ao mês, enfim. Ali que no final do ano, que é como eles contabilizam, 12, 24, 30% ao ano. Aqui, aquele tipster que teve 5% ao mês... Esse crachado, né? Mas é um idiota, na cabeça da turma, é um cara que... Da onde que ele é um tipster? O que é 5%? Porra, 5% é muita coisa. Ainda mais em cima de um juros composto. Que a gente sabe que simplesmente... Isso aí vai de cada um, mas no final de um mês, por exemplo, você vai lá e vai recalcular a questão da tua unidade, etc. E parará. Eu conheço gente hoje, inclusive, eu acho que o Danilo Martins, ele tava mostrando nas redes sociais dele que ele tava colocando uma banca lá, uma bancazinha bem bacana. E ele tava colocando 0,5% de gestão, 200% de gestão, que é 0,5% a unidade dele. Pô, como é que um cara desse vai quebrar? Um cara que já tem todo o conhecimento que tem, que tem tudo realmente... A faca e o queijo na mão, vamos dizer assim. E com uma gestão dessa? Quando é que o Danilo Martins vai errar 200 entradas seguidas? É impossível. Nem que ele queira. Nem que ele queira, né? Mas ele pode se esforçar. Mas ele não vai, não vai acontecer. Então, nos investimentos esportivos, as pessoas gostam de simplesmente colocar os outros pra baixo. A gente era pra ter uma comunidade muito mais forte do que é hoje. Aqui tem gente que não fala de outras pessoas, eu não entendo o porquê. Eu simplesmente, na época que eu fui tipista, o pessoal chegava às vezes pra poder me perguntar as coisas, eu falava, porra, segue o fulano, segue o ciclano, faz assim, faz assado e parará. Eu, na época que foi começar, eu tive pouco tempo de free. Então, a maioria das pessoas que me conhecia, me conhecia mais por causa do poker. Então, eu falava, porra, ele era conhecido lá no poker, acho que ele vai ser aqui, vai acompanhar. E meu amigo e eu consegui realmente voar na parte do free. E quando eu fui começar o VIP, era engraçado que as pessoas falavam assim, cara, quando é que tu vai começar? Porque tu não é conhecido e tu vai cobrar 25? Eu falei, 25 mil? Não, cara, eu não tenho capacidade pra isso. As pessoas falavam, não, cara, reais. Eu falei, me perdoe quem cobra, eu não tô desvalorizando nem nada, mas pra mim, isso pra mim é me desvalorizar, cara. Eu simplesmente, eu sei qual é o meu valor. E eu falei, cara, eu vou cobrar aí, no mínimo, 150 conto. Eu falei, tu é doido, não vai ter nem cliente. Eu falei, se eu não tiver, eu continuo. Quando eu ganho dinheiro com as minhas apostas, com os outros, eu tô fazendo algo que eu posso estar ajudando os outros. E uma a mais pra mim, que, claro, é bom ganhar dinheiro. Então, muita gente me recriminou. Quando eu fui lançar a questão do VIP, se eu não tô equivocado, Ivan, eu tive, sem ser conhecido, entre as apostas esportivas, né? Eu tive quase 300 clientes. Caralho, mano. A 150 reais a mensalidade, fazendo tipo um trimestral de 300 reais, que é como se fosse 100 reais a mensalidade. E gente chegando pra mim pra poder falar, porra, bota mais alto e tal. Porque teve uma época que teve um problema na parte de liquidez dos cantos, não sei o que tinha acontecido. que praticamente todos os campeonatos, tava realmente muito ruim a liquidez. Então, foi algo que, do mesmo jeito que as minhas redes sociais, as pessoas chegam pra mim, tu faz parceria, eu faço? Faço. Como é tua parceria? Primeiro, eu tenho que lhe conhecer. Meu amigo, você pode me oferecer seu dinheiro do mundo todinho. Se eu não lhe conhecer, eu não falo de você nunca na minha vida. Começa por aí. Eu podia realmente estar, vamos dizer assim, bem maior nas redes sociais, eu podia ter muito mais dinheiro do que eu tenho e etc. Tudo se eu fizesse com o outro, eu falei, mas não faço. Porque meu pai, né, que realmente antes de partir, sempre me ensinou muitas coisas. Uma das coisas é a questão de humildade, eu acho que é o maior princípio do ser humano. E a segunda coisa é realmente, eu não vou dar meu pescoço nunca pra ninguém vir apertar. Meu amigo, no dia que alguém chega perto do meu pescoço, eu dou um bombão logo no pé do vidro dele, que é pra poder tirar logo de perto. Então, eu sei o valor que eu tenho. E aí, quando eu comecei a algumas parcerias e etc, eu falei, pô, por que que tá cobrando esse valor? O fulano de tal que é maior do que tu não cobre. Eu falei, problema dele, eu cobro. Você quer? Não, não quero, porque não faz, pô. Entendeu? Então, só desse jeito. Sete sites já me procuraram pra poder fazer parceria. Eu não fiz ainda. Primeiro porque, realmente, o que eu mais conheço é o 365. Eu tô tentando sair dessa zona de conforto, dessa caixinha, vamos dizer assim, pra conhecer outros. Mas a primeira coisa que eu já digo pra todos, eu não aceito qualquer tipo de parceria. Você chegar pra mim e falar que eu tinha os 100% aqui do lucro que a casa tiver. Cara, eu não vou, eu não quero. Porque, primeiro, eu tô do lado dos beteiros, papai. Me desculpem os sites que querem fechar o contrato comigo, meu amigo, eu vou torcer pros beteiros, porque eu sou um beteiro, sou um apostador profissional e sou um beteiro também. Eu tô em alguns grupos, onde eu sou o clicador de potenciais, o que é que tá acontecendo. Tô seguindo agora algumas pessoas, esse mês de maio, eu tava seguindo um cara que era só de esportes americanos. Pô, eu não sabia nem onde ele tava correndo. Como é que eu vou apostar aqui em beisebol? Pô, eu não sei nem quais são as regras do beteiro. Mas ele manda lá, e é um cara que foi ganhando minha confiança e ia te sair devagarzinho. Então, claro, bota um stakezinho reduzido, porque eu preciso, sabe o que tá acontecendo. Eu vou lá. Então, eu sou dessa forma. Eu tenho o meu valor. Você concorda com o meu valor? Show, a gente fecha a parceria. Se eu lhe conheci. Cara, você acha que meu valor não é esse? Não fecha. Eu não tô preocupado. Tem um monte que vai aceitar, né? Graças a Deus. O feedbackzinho agora pro mês de junho já tá todo fechadinho. Gente, cara, tem, cara. Não tem mais. Fica ligado. Cara, eu quero fechar já o próximo mês. Eu também não fecho. Não sei nem se eu sou do vivo. Próximo mês. Eu vou morrer com dinheiro. Eu vou morrer com dinheiro. Eu vou morrer com nada. Vai chegar mais ali faltando uma semaninha. Sensacional. Semaninha pro próximo mês, cara. Se for lá, você vai ver meus history. Vai lá e corre, pô. Fala lá. Que nem o pessoal. Eu quero, né? Eu nunca potei isso, mas eu vou botar no próximo. Escreve aqui. Eu quero, né? Então, eu acho que realmente é... As pessoas realmente têm que valorizar.